Nossa cidade merece mais cuidado e mais amor Rio Branco não esquece que o trabalho tem valor Na luta de todo dia e sem desistir jamais Quem já fez com alegria pode fazer muito mais Tá na nossa mão, tá na esperança Tá nessa saudade, no sorriso da criança Um homem do povo que nunca se cansa Chame, chame Marcos Alexandre, tenha nossa confiança Marcos é 15 e é pela vontade do povo Marcos é 15 e ele é meu prefeito de novo Marcos é 15 e é pela vontade do povo Marcos é 15 e ele é meu prefeito de novo É o chame, chame, é o Marcos Alexandre É o chame, chame, é o Marcos Alexandre Trabalhando mais, quero ele de novo Marcos Alexandre é a força do povo Nessa caminhada junto com você Marcos Alexandre é quem pode fazer Marcos é 15 e é pela vontade do povo Marcos é 15 e ele é meu prefeito de novo Marcos é 15 e ele é meu prefeito de novo Marcos é 15 Marcos é 15 Marcos é 15 e ele é meu prefeito de novo Marcos é 15 e ele é meu prefeito de novo Marcos é 15 e ele é meu prefeito de novo Marcos é 15 e ele é meu prefeito de novo Marcos é 15 e ele é meu prefeito de novo Marcos é 15 e ele é meu prefeito de novo Marcos é 15 e ele é meu prefeito de novo